A campanha nacional de vacinação contra a gripe começa hoje. E o repórter Álvaro Zanotti traz mais informações direto de um posto de saúde aqui de São Paulo. Álvaro, parece que esse ano a imunização começou bem mais cedo, se comparado com o ano passado, é isso mesmo? A campanha está começando com esses 15 dias de antecedência justamente para atingir um público maior e evitar os casos precoces. No estado do Amazonas, por exemplo, a campanha começou ainda antes, foi em março. É que lá já foram registrados 100 casos graves e 3 mortes só no ano passado. Para o restante do Brasil, atenção para as prioridades. São as gestantes, as mulheres com até 45 dias de parto e as crianças com idade de 1 a 6 anos. É uma diferença da campanha do ano passado, quando eram vacinadas as crianças com até 5 anos. Até por isso, foram distribuídas mais doses, 5 milhões de doses a mais, totalizando 59 milhões de vacinas. Voltamos aos estúdios da Record News.